Olá minha gente querida, mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Tu que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu like, assina a notificação e comenta e compartilha com todos os teus contatos, com o WhatsApp, Facebook e tudo mais, viu? E também me siga nas redes sociais, na minha página Teixeirinha Neto OFC e no meu Instagram com o mesmo nome. E mais uma vez, o que ainda não adquiriu, já está com bastante venda, vendendo mais do que pastel em cancha de carreira, graças a Deus, o nosso mais novo trabalho, Coração e Alma, aqui no link abaixo pela selo virtual. Acessa e conheça o nosso trabalho, Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, Coração e Alma, feito de coração e alma para vocês, certo? E na pauta de hoje, hoje vamos fazer uma homenagem, então, agora lá para o norte do nosso Brasil. É isso mesmo, vamos fazer uma homenagem ao nosso grande Lua, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Grande figura, um grande artista do nosso Brasil. Eu acho ele formidável, um artista, além de ter um repertório extremamente divertido em alguns pontos, e comovente também, como ele mostra na cultura do nosso Nordeste, ele também era de um carisma incrível. E não tem como não falar dele, desse talento da nossa música brasileira. Então, vou cantar uma canção do repertório do grande rei do Baião, nós aqui do Rio Grande, homenageamos o povo nordestino, que é um povo nobre e que eu amo muito. E tenho muito carinho por esse povo lá de cima. Vamos lá, então! Tudo em volta é só beleza Sol se abriu e a mata em flor Mansaço preto, cego dos olhos Não vendo a louça e canta de dor Mansaço preto, cego dos olhos Não vendo a louça e canta de dor Talvez por ignorância Ou maldade da pior Furar os olhos Do aço preto Pra ele assim, ai, cantar melhor Furar os olhos Do aço preto Pra ele assim, ai, cantar melhor Azul preto Viver solto Só não pode mais voar Melhor assina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Melhor assina de uma gaiola Desde que o céu, ai, pudesse olhar Aço preto O meu cantar É tão triste Como o teu Também roubaram O meu amor Que era a louça Ai, dos olhos teus Também roubaram O meu amor Que era a louça Ai, dos olhos teus Um abraço Um abraço a todos E até semana que vem Valeu! Esse é o meu destino Sou um peregrino O tentador De um povo Que quer me ouvir Querem adquirir Essa E as outras canções Desse nosso mais novo trabalho Coração e alma Vai aí um tutorial Pra ti Que ainda não adquiriu No momento que tu Acessou o link Que está aí na descrição Aperte o play Nessa tela Que está vindo agora aí Depois que tu apertou o play Vai conhecer Todas as amostras Das músicas Desse nosso Novo trabalho E depois Tem o carrinho Embaixo Que tu podes Adquirir Todas as canções Na íntegra Através do código QR Code Então Aprendeu? Então Bora lá Acompanhar Nosso trabalho Novo Teixeirinha Filho E Teixeirinha Neto Coração e alma Feito de coração E alma Pra vocês Tá certo? Grande abraço Pra vocês E Continue curtindo Teixeirinha Filho E Teixeirinha Neto Vem na baranda Linha e parceira Ficar comigo a vida inteira Que eu venho a luz do lugar E teixeirinha Filho